Os terremotos são eventos naturais devastadores que podem causar grande perda de vidas e destruição em áreas afetadas. Quando ocorrem, as estruturas podem desmoronar, resultando em ferimentos graves e mortes. As comunidades afetadas muitas vezes enfrentam enormes desafios na busca por sobreviventes e na reconstrução de suas vidas. A resposta rápida e eficaz das equipes de resgate das organizações humanitárias pode fazer a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas. A prevenção e o planejamento adequados são essenciais para minimizar o impacto desses desastres naturais e proteger vidas. Após um terremoto, o cenário pode ser caótico, com edifícios em ruínas, estradas bloqueadas e sistemas de comunicação prejudicados. As equipes de resgate trabalham incansavelmente para encontrar e ajudar sobreviventes presos nos escombros, enquanto equipes médicas lidam com um grande número de feridos. Infelizmente, algumas vidas podem ser perdidas antes que a ajuda chegue, mas é crucial fornecer assistência médica imediata aos feridos para aumentar as chances de sobrevivência. A reconstrução após um terremoto é um processo longo e difícil, mas com apoio adequado e cooperação internacional, as comunidades podem se recuperar e se fortalecer contra futuros desastres. À medida que as comunidades se recuperam, é fundamental implementar medidas de mitigação de desastres, como reforço de infraestrutura, planejamento urbano seguro e educação pública sobre segurança sísmica. Investir em tecnologias de alerta precoce também pode salvar vidas, permitindo que as pessoas ajam rapidamente para se proteger durante um terremoto eminente. Além disso, promover a resiliência comunitária e o apoio psicossocial às vítimas são aspectos cruciais para ajudar as pessoas a se recuperarem emocionalmente dos traumas causados pelos terremotos. Diante da iminência de terremotos, a urgência em implementar medidas de segurança nunca foi tão evidente. A falta de preparação pode resultar em consequências devastadoras, com perdas de vidas humanas que poderiam ter sido evitadas. É hora de agir com determinação, investindo em infraestrutura resistente a terremotos, planejamento urbano inteligente e educação pública, sobre como agir durante um desastre. A complacência não é uma opção quando se trata da segurança e do bem-estar das comunidades vulneráveis a terremotos. Quer explorar os segredos do mundo ao seu redor? Então, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal Curiosidade do Mundo JSS e mergulhe em um universo de descobertas. De ciência à história, tecnologia a curiosidades incríveis, há sempre algo novo para aprender e se maravilhar. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada fascinante.